Floriano tem a tradição da realização da Paixão de Cristo. A cidade de Floriano tem um espaço, que é o Teatro Cidade Cienográfica, que é um dos maiores teatros de céu aberto que nós temos no país. É o segundo maior, com a previsão de um público nesses dois dias, que vai ser dia 19 e dia 20, na sexta e no sábado, agora da Semana Santa, com a participação de atores nacionais, como a Dani Suzuka, Paulo Betti e outros atores que vão poder participar. Envolve mais de 350 atores em todas as cenas, são aproximadamente 20 cenas, que contam toda a trajetória de Jesus Cristo, desde o batismo à ressurreição. Então é um momento muito oportuno para quem queira participar dessa atividade. A entrada é gratuita, fica na PI5, na saída para a cidade de Taueiras. Então é sempre uma grande oportunidade para um grande espetáculo, que acontece aqui no Piauí, acontece lá na cidade de Floriano.